Também em Governador Valadares, só que na BR-116, uma pessoa morreu dirigindo um carro de passeio. É um homem que tinha 59 anos e que teria passado mal ao volante. O veículo atingiu um poste de energia que caiu em cima do automóvel. O acidente ocorreu no início da tarde, no perímetro urbano da BR-116, no bairro Vila Isa. O carro da vítima bateu de frente em um poste no sentido contrário da rodovia. Pelo que este homem viu, a dedução é de que o motorista teria passado mal durante a condução do veículo. Aí escutei o barulho e vim ver. Na hora que os pessoal saiu do carro, falou que passou mal e bateu no poste. Aí a moça que estava na frente quebrou o braço e as outras pessoas saíram normal de dentro do carro. O trânsito ficou parcialmente interditado e teve que ser desviado. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento do corpo da vítima e eliminar abelhas que estavam no local. Só que nesse poste existe um enxame, uma alcalmeia, bem grande, né? Aí não tem como fazer a retirada da pessoa de dentro do carro sem primeiro eliminar o enxame. Não tem como a gente fazer a captura porque já misturou tudo, entendeu? O enxame já se desfez, então não tem como fazer a captura desse enxame. Vai ter que eliminar as abelhas para poder fazer o resgate da pessoa de dentro do carro. Uma empresa terceirizada da CEMIG também foi ao local para suspender o fornecimento de energia elétrica da área para que os militares pudessem combater as abelhas e fazer a retirada do corpo do motorista. Segundo a empresa, o poste atingido será substituído e a região do bairro Vila Isa não ficará sem energia. Tchau! Tchau!